É, meus amigos, a nossa querida Milena pode representar uma ameaça maior do que imaginamos por conta de um trechinho que eles revelaram no início do Combat Cast. Vocês viram, né? Aquela boca feia pra caramba dela lá. Mas tem um pequeno detalhe que nós notamos que a gente precisa conversar com vocês aqui hoje e discorrer um pouco mais sobre a doença Tarkat. E pra isso, eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lânia e os queixinhos de predador aqui com vocês. Exatamente, rapaz. É mesmo o queixinho de predador a Milena tem. Inspiração de Blade 2. Nós vamos comentar aqui também sobre isso. Saudações, meus amigos. Eu sou o Caio Nobre, né? Esqueci de me apresentar. E vamos conversar um pouquinho aqui mais sobre Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo as coberturas aqui desse jogo, já deixa o seu likezão aí, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meu querido Alane. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente começar a discorrer um pouquinho sobre esse assunto da nossa querida Milena. Mas, primeiro, pra poder começar, a gente precisa mostrar essa imagem linda, seduzente da nossa querida Milena. O Alane já está ligado, eu mandei a imagem pra ele antes de começar e tal. Né? Dela mostrando essa boca maravilhosa aberta aqui, ó. Com essa divisão no queixo, como a gente pode ver, bem diferente dos designs clássicos dela. Aí, beleza, né? A gente tem aqui essa divisão do queixo, os dentões aqui característicos e essa língua, que se vocês repararam no trailer, ela se mexe que nem um chicote, a língua da Milena, quando ela abre a boca, né? Fica de um lado pro outro lá, parecendo que tem vida própria, olha só. E aí, se vocês repararem aqui nessa imagem, ó, na ponta da língua dela, além dos dentes que ela tem na boca, né? Ao redor da boca, na ponta da língua dela aqui também, ó, tem uns pequenos dentes também, Alaneus, ó. Que pra mim, me parece uma espécie de parasita, ao invés de ser apenas uma doença, como eles especificaram ali. E isso daqui, cara, é um indicativo de que ela vai causar muitos problemas pra galera de Outworld devido a essa doença dela, viu, Alaneus? Devido a esse parasita aqui, provavelmente. Tô dando um zoom aqui na imagem que você me mandou e dá pra ver no fundo da língua que também tem algumas coisas ali, umas saliências lá atrás. E essas pontinhas na ponta da língua aí, parece muito, quer dizer, de ferrão. Então, bate e solta o veneno, alguma coisa assim. Deve ser uma delícia dar uma lambida em alguém com isso aí, né? Pois é. Aí, cara, a gente tava até comentando, eu disse aqui no início do vídeo também, né, Alaneus, sobre uma referência ao Blade. Eu até falei, mano, na live lá do Combat Cash, quando eles mostraram esse bocão. Eu falei, porra, é essa boca de Blade aí, ó, que eles mostraram da Milena na hora. Eu mandei pro Alaneus também essa imagem, ó. Esse daqui, galera, é o Reaper do Blade 2. Vocês podem ver esse bicho lindo, maravilhoso aqui na frente de vocês, ó, que ele também abre o queixo, da mesma forma que a Milena tá abrindo ali, né? E aí a gente tem um bicho que sai aqui substituindo a língua dele. E na ponta aqui tem uns dentinhos, tem umas espécies de, sei lá, mano, algas saindo aqui do centro e tal, que quando cola na pessoa, infecta ela, entendeu? Fazendo ela se tornar um Reaper também no Blade. E aí, uma coisa que me fez pensar, cara, é se eles estão pegando como inspiração, nós não sabemos, tá? Isso é uma coisa agora que eu tô tirando da minha cabeça aqui mesmo. Se eles pegaram como inspiração isso daqui pra poder fazer essa Milena, cara, a taxa de reprodução desse parasita aqui, rapaz, desse Tarkat aqui nessas lambidas que a Milena pode dar na galera aí, ó, vai ser num nível descomunal, entendeu? Então acho que é por isso as pessoas de Outworld que acabam pegando essa doença aí, né, Alaneus? Eles são banidos da sociedade e tudo mais, justamente por conta desse negócio de acabar infectando mais pessoas ali, proliferar de uma maneira absurda, fora de controle e causar um problema ainda maior, saca? Digamos que a Milena seja uma princesa que gosta de pegar geral. Então ela tem vários eunucos ali. Nossa! Nesse sentido, ela não sabia que tava com essa doença e essa doença é altamente transmissível. Tá feito a gangue dos Tarkat, tá ligado? Embora eu particularmente tenha sustentado a ideia, conversando com o Caio em off e tal, de que eles falando que essa parada é uma doença letal, acaba tirando o Baraka da história, porque se é uma doença letal, você não sabe até quanto tempo vive, e aí o Baraka não tem muito tempo de vida. Então pegou, morreu. Mesmo eu tenha sustentado essa opinião, eu tava pensando aqui enquanto a gente tava conversando, né, eu e o Caio, e o que eu acredito é que essa doença, ela talvez não seja letal pra quem tá com ela, mas ela seja letal no sentido de ser uma ameaça pra sociedade. E aí em cima disso, é fácil de imaginar um clã, né, não seria nem um clã, uma ganguezinha, sabe? Uma galera que fica ali isolada, que transmite essa parada aí e tal, e se tornam pessoas altamente violentas, e o Caramba 4, manja o que eu tô querendo dizer? Então eu acredito que é fácil de imaginar uma gangue que tem essa doença e que faz o regaço lá em Outworld, sabe? No vídeo que a gente fez a respeito disso, tem uns dias atrás aí, eu até comentei sobre a gente não saber como é que a Milena pega esse negócio. A gente realmente não sabe se foi uma outra pessoa que já tem o Tarkat que passou pra ela, ou se ela pegou de algum lugar. Assim, vendo aqui agora essa língua da Milena dessa forma, né, com tudo que a gente comentou, pode ser realmente que ela luta contra alguém que esteja infectado em algum deslize da parte dela lá, a pessoa acaba mordendo ela, não sei, e ela acaba pegando. É, dá uma lambida na Milena lá e ela acaba pegando esse negócio também, saca? E aí, com relação a esse negócio da Milena passar para outras pessoas, eu imagino que, assim como tem ali no Blade 2, né, a ideia dos Reapers, que eles ficam com sede de sangue, ela pode ficar com sede de carne. Assim como ela tinha também na Era Clássica. A gente via lá que ela comia carne humana e tudo mais. Então, esse parasita pode causar isso nela, ela ter essa vontade de comer carne e tudo. E aí, a partir disso, ela acabe infectando mais pessoas. E por ela ser da realeza, né, ali junto com a Kitana e tudo, ela tem acesso a mais pessoas. Vai que, depois dessa transformação que vai acontecer nela aí, a gente já viu, a Kitana esteja ali tentando controlá-la e tudo, buscando uma forma de curá-la. A gente viu o quanto a Kitana se preocupa, a gente até comentou sobre isso no outro vídeo também. Mas aí a Milena, cara, dá as suas escapadas ali, sem a Kitana saber, pra poder saciar a sua fome ali de carne e tudo mais, e acaba infectando outras pessoas. E essas pessoas podem acabar se tornando ali o clã dos Tarkatâneos depois, entendeu? A Milena pode ser originária desse clã, sabe? Essa é uma ideia. Que aí, nos casos, seria a gangue que tem a doença Tarkat, entendeu? Eles não seriam uma tribo de nômades e tal, uma raça específica. Não, é uma galera doente que fica fazendo regaço como se fosse a galera do The Last of Us, que ela é fungo, né? Então, se a gente tem um fungo ali que faz tudo aquele regaço, imagina que isso pode ser estendido, pode ser um parasita, e que acontece a mesma coisa. A ideia de ser um parasita, pra mim, é ser um antipalazível. A chance de você ter uma criatura ali no corpo que acaba, de certa forma, desativando as funções cerebrais também. Sim, pode ser que ela tenha uma luta interna contra esse parasita ali, e em algum momento ela acaba cedendo totalmente, isso pode causar as brigas com a Kitana que ela vai ter. Eu até cheguei a comentar também sobre um possível envolvimento do Shenzung, porque eu acredito que a Kitana vai buscar formas de curar a Milena, pra que ela não seja banida da sociedade, perca o seu posto ali de Imperatriz e tudo mais. A gente até viu no trailer de anúncio, na carruagem, quando elas estão andando lá, que a Milena esconde o rosto dela com a máscara ali, dar aquela encarada fervorosa pra Kitana. Eu acho que vai ser uma luta muito grande entre as duas ali, e com relação ao envolvimento do Shenzung, que eu comecei a falar aqui. Eu falei no outro vídeo lá, sobre ele ser um dos caras, talvez ali, que dê um jeito de curar a Milena, por assim dizer, curar entre aspas, tá? A gente falou sobre a doença seletal, sobre o Tarkat seletal. Vai que o Shenzung arrumou uma forma desse negócio, acabar não matando o seu hospedeiro ali, mantendo ele vivo, mas da forma como a gente tá vendo a Milena aqui agora nessa imagem, e ela acaba infectando outros. E esse lance que você falou do Shenzung, ser o cara que pode vir com uma possível cura pra letalidade da doença, mas não pro dano aparente, né? Faz sentido. Isso como uma forma de tentar seduzir a Milena pro lado dele. Pode ser até que ele nem tenha o negócio, mas que ele fale que dá, sabe? Aquele lance do Dark Seedals com Anakin Skywalker, sabe? De tipo, olha, dá pra ressuscitar os outros. Ah, é? É, vem pro lado negro. Beleza. Como é que faz? Não sei, vamos descobrir. Mas que dá, dá. Sabe aquele papinho lá? Teve um vídeo, inclusive, que a gente postou recentemente, que eu comentei sobre o Shenzung manipular as duas. Ele realmente aparecer ali como uma espécie de salvador, da Milena e tudo, a Kitana compra essa ideia, e ele acaba manipulando as duas pra poder alimentar a rivalidade entre elas, entendeu? De repente, botando minhoca na cabeça da Milena sobre a Kitana realmente tá fazendo coisas pra poder usurpar o trono dela. Tanto é que tem um diálogo do Kenshi, relembrando mais uma vez, com a Kitana, onde a Kitana diz, né, que julgou mal o Kenshi e os seus camaradas, e o Kenshi fala, não ajudou muito você ter uma cobra sussurrando nos seus ouvidos. Então, só trazendo mais uma vez que, por isso, eu acredito que possa ter sim um envolvimento do Shenzung nessa história também, que vai causar ali, mano, ainda mais treta entre as duas irmãs. Mas, com isso que eles mostraram aqui, essa espécie de parasita que ela parece ter na língua e tal, eu acredito fortemente, mano, que ela vai causar o caos em Outworld ali, infectando mais pessoas, e aí o bicho vai pegar a federal, mano. Imagina o papinho do Shenzung assim, você tá sendo excluído e maltratada entre os seus, que coisa feia, vem comigo aqui, tem ou tanto reino pra gente explorar junto, a gente provavelmente vai achar a cura pra isso, e não sei o que, deixa eles pra lá, eles são uns bosta, sabe? Tem muito seu estilo, antes de fazer isso mesmo. Spoiler! Mas então é isso, minha gente, levantamos muitas ideias aqui, cara, muitos pensamentos, muitas teorias, por assim dizer, e agora a gente quer muito saber a opinião de vocês aí, o que vocês pensam com relação a isso, né? Essa inspiração do Blade, que a gente imagina que possa ter, a gente não sabe, tá? Isso é uma coisa que a gente pensou aqui mesmo por tamanha semelhança, né? Ela abrindo o queixo, a língua ali com os dentinhos na ponta e tudo, que parece muito um parasita. Então deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso, o que vocês imaginam que possa acontecer aí, com base nisso aqui também, ou se vocês têm uma ideia diferente, né? Com relação a como essa doença pode acabar disseminando aí pra galera de Outworld. A gente vai adorar ver as opiniões de cada um de vocês aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Então ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais... Boa Voz! Música Música